Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1º de abril, celebramos o dia de Santo Hugo de Grenoble. O santo de hoje nasceu em Castelo Novo, na França, no ano de 1053. Fez toda uma caminhada de formação, tornou-se sacerdote e depois foi levado ao Papa Gregório VII para ser ordenado bispo. Ele disse o seu sim, assumiu o bispado em Grenoble e se deparou com uma realidade do clero, leigos e famílias que precisavam de uma renovação no Espírito Santo. Na oração, na penitência e no sacrifício nas vigílias, junto com outros irmãos, ele foi sendo esse sinal de formação e muitas pessoas foram abraçando e retomando o Evangelho. Passado algum tempo, Hugo retirou-se para um mosteiro beneditino, mas, por obediência a um pedido do Papa, retornou à diocese. Homem zeloso pela comunhão da igreja, participou do concílio em Viena e combateu toda a mentalidade que buscava um cisma na igreja e com outros bispos semeou a paz, fruto da verdade. De tantos sacrifícios que fez, oferecendo pela igreja e pela salvação das almas, ficou muitas vezes doente, mas não desistia. Diante de sua debilidade física, o Papa Inocêncio II o dispensou. Passado um tempo, com quase oitenta anos, veio a falecer. Santo Hugo de Grenoble, rogai por nós. Oremos. São Hugo de Grenoble, alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam a minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.